Oi gente, vamos fazer hoje um pedacinho do nosso almoço de Páscoa aqui, gente, ó, a mulherada na cozinha Bagunça real pra vocês A gente tá fazendo um pouco aqui, um pouco mais, tudo bem Hoje, as meninas na cozinha aqui, ó, Jennifer e Joyce, tá, minhas ajudantes Porque a Diane e a Karine estão gravidinhas, daqui a pouco elas já vão aparecer Ó, gente, hoje Eu tô no pique e a Diane não tá morrendo Então fala aí, Joyce, o que que tu tá fazendo, Joyce? Vou fazer um gym com energéticos E a Jennifer, o que que você vai fazer, Jennifer? Minha especialidade, gente É maionese e falofa, né? Ah, então olha aí, gente, ó, uma saladinha de maionese aqui, gente, ó Nossa, a bancada aqui tá, que é só... Só... Mato Mato, palmito, melão, hein, gente? Bagunça real aí pra vocês, ó Olha aí, gente, ó, bagunça na cozinha hoje E a gente tá fazendo um pouco aqui e um pouco lá em cima, tá? O almoço vai ser lá em cima O meu marido está lá em cima, ó, gente Aqui, olha isso, que lindo, esse coelhinho da Páscoa Que fofo Presente da Jennifer aqui E muito chocolate que todos os filhos trazem, né, gente? Então aqui, depois a gente vai subir lá pra cima pra ver outra bagunça real Ó, gente, as meninas na piscina Oi, gente, tudo bem? Feliz Páscoa A gente vai dar um pulo pra vocês, de fato Peraí, peraí, Gabi Pula lá, a Gabi e a Júlia, gente, ó Peraí, não vou pular mais um pulo Tá, a Gabi é minha netinha mais novinha hoje É do show Tá vendo, gente, um pouquinho do nosso dia A Gabi é minha netinha que mora lá em Jaraguá, gente, também já tá A Gabi é com a Júlia Um de chocolate, gente Gente Essa blogueirinha da vó também As duas, né, gente? A gente tá fazendo uma brincadeira bem legal assim, ó Como Jesus criou a minha pia Peraí, gente, um pouco de água na garrafa Um pouco de amor. Um pouco de sinceridade. Um pouco de... De paz. Viu? A receitinha da Gabi. Um pouco... Agora você, vai. Um pouco de amor. Mais um pouco. Tá vendo, gente? A receitinha das meninas. Um pouquinho de paz. Um pouquinho de sinceridade. E um pouquinho de... E um pouquinho de suco. Então, gente, ó. Foi assim que a menina foi criada. Então, manda beijo pros nossos amigos do YouTube. Olha que eu tenho que fazer, gente. Gente, não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Pra toda vez que a gente postar um vídeo novo, você receber todas as notificações. Olha, a gente vai ver aqui, gente. Pra você fazer, Gabi. Com licença. Tem que molhar um pouco. E, ó. Em cima, né, você já conhece a nossa área aqui, ó. Hoje a gente conseguiu reunir aqui os meninos da casa. Só o calão que vocês já conhecem. Vejam todo dia aí. Que não tá aqui. Mas, ó. Os meninos hoje aqui. Os dois... Ó. Fogão de Leia lá. Então, almocinho de Páscoa, gente. Aí, ó. Coelhinha aqui. E vamos fazer aquele videozinho legal hoje. Pra nós estarmos fazendo o nosso almocinho de Páscoa, tá bom? Meus queridos e queridas aí, amigos. As minhas gravidinhas aqui, gente. As duas conseguimos reunir juntas aqui, ó. Diane aqui, gente. Karina aqui, Karina. Ó, gente. Pô, acabei as duas meninas aqui. É, a gente não sabe ainda o que que vai ser esses bebês. Tá, gente? Diane. E a Karina que vocês não conheciam, gente. Essa aqui é a minha nora lá de Jaraguá. É, casada com o meu filho mais velho, tá? Já vou mostrar o meu filho mais velho também. Todas duas gravidinhas aí, gente. Duas gravidinhas. A gente não sabe o que que é esses bebês ainda. É dois bebês. Ó, gente. Então, aqui. Os meninos aqui, ó. O Jonathan Coelho. O nosso padeirão aí, ó. Tá vendo? Deixa eu focar bem aqui. Ó, gente. Os meninos aqui, então. Ó. Vamos focar bem aqui. Tá meio contra a luz. É o Jonathan Coelho. O meu filho mais velho, tá, gente? Ele tem a padaria, a confeitaria em Jaraguá do Sul. Que eu já falei lá nas lives que ele vim pro Sul. Aí, gente, vamos tomar um café na padaria. Bora, 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 bora. Doce sabor. Isso. Doce sabor, tá, gente? Jaraguá do Sul. O nosso José Olimpo aqui. O nosso maridão. Dá um joinha aí. Patriarca, patriarca. Isso. O patriarca. O Jamie aqui. O outro papaizão aqui, tá, gente? Tamo aí, galera. O Jamie também. Mora em Jaraguá e tem empresa em Jaraguá do Sul, gente. Aí, a família de empresário aqui. Isso é de bola, né, gente? Vamos, então, gravar um pouquinho do nosso almoço. Bagunça em família real aí, tá bom? Bagunça real. Ó, gente, mais uma galinhazinha aqui. O José Olimpo. Galinha de... Galinha caipira aqui de Páscoa, tá? Cozinheira, ó, aí, ó. Vamos mostrar nossa galinha no fogão dele. Ai, gente. Ai, gente, vai dar uma mexidinha aí. Dá, ó, gente. Ele quer mexer, então mexe. Galinha caipira, arrozinho aqui, ó. Gente, ó. Nossa, galinha caipira aí que não pode faltar, né, gente? Carninha assada no alumínio e uma galinha caipira pra fazer aquele molho aí que nós não dispensamos. E o aipim, mostra o aipimzinho lá pra nós. Ó, gente, o fogão tá quente aqui. Aquele aipimzinho aí, raiz. Aipim, macaxeira, mandioca. Chão, chão de bola aí, nosso cozinheirão aí. Além do seu José Olímpio Coelho, é aniversário dele amanhã, tá? É o coelho de aniversário dia da Páscoa, quase no dia da Páscoa. Teve um dia, um dia que a Páscoa caiu no dia do aniversário dele. Ó, gente, essa aqui, nossa carminha aqui, ó. Saindo do alumínio. Olha aí, gente, ó. É costela ou granilha? Granilha. Ó, gente, ó. Granilha saindo do alumínio. Nosso assador aí, gente, ó. Granilha saindo do senhor, tá? Esse assador nosso aqui, gente, é tudo de bom. Olha isso. Corta aí, Chão, um pedacinho. Vai cortar, a gente precisa dar uma unedinha. Ó, pai, não quer botar na grega? Nem vai botar uma dourada? Tomando por... Ó, gente, ó. Hum... Não, é feita para a pressão. Cargolzinho. Carminha. Muito boa. Chegando. Olha aí. É, né, nossa. Gente, ó. Manteiga purinha. Manteiga. Saindo do alumínio, então? Chegando depois, pega a marinha também. Cachorro morre. Normalmente, sim. Bota o chinelo. Tô pensando, pessoal. Ó, gente, a coelhinha, as coelhinhas aí. Todo mundo aí se reunindo, gente, ó. A Joyce. É Carina gravidinha. Diane gravidinha. Família inteira aí, gente. As duas aqui, ó. Os meninos. Os homenzinhos aí. Meus filhão aí, gente, ó. Dois, dois, ó, mal. A família inteira hoje, gente, aí, ó. Reunida. Só faltou a Maria Vitória hoje. Só faltou. Que está com suspeita de covid lá. E ficou na casa da mãe. Ó, gente, ó. Vamos aqui, ó. Almocinho de domingo, ó. Ó, uma delícia, ó. Tudo é com o cabelo dela? Tem. Uma saladinha de maio. É, assim. O suquinho natural aqui, gente, ó. O pai da minha mãe faz. As saladinhas, ó. Nós compramos também. Eu comprei com o Gil os 300 mil. Olha, tá, ó, chegando aqui. Finalizando a galinha Caipfira. Uma delícia essa galinhazinha aqui. A galinha especialidade do José Coelho da Páscoa. Tá um bocinho de Páscoa aí, gente. A nossa galinhazinha é bem molhinho aí, ó. Natural. Uma delícia. Acompanhar nossas carnes aí. O almoço de Páscoa, tá? Então, finalizada a nossa galinha. Uma delícia. Molhinho bem natural, ó. Uma delícia. jumbo de Páscoa aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto